Quando Eu Digo Eu Tenho Medo De Te Dar Meu Coração E Confessar Que Eu Estou Em Tuas Mãos Mas Não Posso Imaginar O Que Vai Ser De Mim Se Eu Te Perder Um Dia Eu Me Afasto E Me Defendo De Você Mas Depois Me Entrego Faço Tipo Falo Coisas Que Eu Não Sou Mas Depois Eu Nego Mas A Verdade É Que Eu Sou Louco Por Você E Tenho Medo De Pensar Em Te Perder Eu Preciso Aceitar Que Não Dá Mais Pra Separar As Nossas Vidas E Nessa Loucura De Dizer Que Não Te Quero Tô Negando As Aparências Disfarçando As Evidências Mas Pra Que Me Ter Fingido Se Eu Não Posso Enganar Meu Coração Não Pede De Amor Chega De Mentiras De Negar O Meu Desejo Eu Te Quero Mais Que Tudo Eu Preciso Do Seu Beijo Eu Trego A Minha Vida Pra Você Fazer O Que Quiser Pra Você Fazer O Que Quiser De Mim Só Quero Que Você Viver Diz Que É Verdade Que Tem Saudade Ainda Você Quer Viver Pra Mim Diz Que É Verdade Diz Que Tem Saudade Que Tem Saudade Que Ainda Você Quer Viver Pra Mim Eu Me Afasto E Me Defendo De Você Mas Depois Me Entrego Vamos Lá Faço Tipo Falo Coisas Que Eu Não Sou Mas Depois Me Entrego Mas A Verdade É Que Eu Sou Louco Por Você E Tenho Medo De Pensar Em Te Perder Eu Preciso Aceitar Que Não Dá Mais Pra Separar As Nossas Vidas E Nessa Loucura Eu Sei Que Não Te Quero Corregando As Apareitas Forçando As Delegreitas Quando Eu Tenho Sentido Eu Não Posso Enganar Meu Corazão Eu Sei Que Te Amo Chega De Mentiras De Negar O Meu Desejo Eu Te Quero Mais Que Tudo Eu Preciso Do Seu Beijo Eu Entrego A Minha Vida Pra Você Fazer O Que Quiser De Mim Diz Que É Verdade Diz Que É Verdade E Tem Saudade Se É Verdade Se É Verdade Se É Verdade E Tem Saudade Se É Verdade Se É Verdade para Mim Amém.